Lotes das duas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil entraram hoje para a agenda do Ministério da Saúde. São ao todo 3 milhões e 200 mil doses entregues pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan, que hoje completa 120 anos. São caixas de vacina, mas pode chamar de oxigênio na corrida contra o coronavírus. É uma maratona. O número de funcionários no envase da Coronavac dobrou. A fábrica funciona 24 horas sem descanso. Com isso, a produção foi acelerada. Uma emoção no dia em que o Instituto Butantan completa 120 anos. E essa história é uma história de contribuição à saúde pública do Brasil. Então eu fico muito emocionado nesse momento. Até o dia 30 de março, vamos totalizar mais 18 milhões de doses. No dia dos 120 anos, nós podemos fazer essa entrega. No total, 1 milhão e 200 mil doses serão entregues hoje no galpão do Ministério da Saúde, aqui na cidade vizinha de Guarulhos. E de lá, a vacina é distribuída para os estados. A carga mais cobiçada do mundo na atualidade sai do Butantan com escolta policial. Até o final da semana, serão 3 milhões e 900 mil doses. Com a chegada de novos insumos no início de março, a produção continua. A previsão é atingir um total de 46 milhões de unidades da Coronavac até 30 de abril. E até o final de agosto, mais 54 milhões de doses, totalizando 100 milhões. Também chegou hoje da Índia uma remessa de 2 milhões de doses da AstraZeneca Oxford. As vacinas vão passar por conferência de temperatura e integridade, serão etiquetadas em português e terão amostras encaminhadas para análise de protocolo e liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Elas devem estar prontas para distribuição a partir de amanhã. Com a demanda de imunizar cerca de 200 milhões de pessoas, a gente vai precisar de quase 400 milhões de doses. A gente tem que agregar a nossa estratégia a todas as vacinas que demonstraram eficácia, demonstraram segurança também, distribuindo de uma maneira organizada no nosso território. Com o calendário de imunização em ritmo de espera em diversos pontos do país por falta de vacina, as novas doses são um pequeno fôlego para tentar competir com o coronavírus. O Brasil sabe vacinar, a gente pode reverter esse cenário sim. Aí nós podemos alcançar o vírus e até ultrapassá-lo.